Hoje nós vamos estar falando um pouquinho desta chave seletora, que é de três posições e ela tem aqui dois contatos normalmente abertos. Então, essa primeira posição, que é a posição central, que a minha chave seletora se encontra, esses dois contatos, percebe que eles permanecem abertos. Quando eu giro a minha chave seletora para um lado, esse primeiro contato fecha. Quando eu giro a minha chave seletora para o outro lado, o contato que estava fechado abre e fecha o que estava aberto. E no meio, eu mantenho desligado os dois contatos normalmente abertos. Então, esta chave seletora serve para a gente estar fazendo comandos em automático e manual. Eu posso estar usando um desses contatos para um comando em automático, o outro contato para manual. Então, mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples, que a gente está compartilhando com vocês sobre esta chave, que é de três posições. E ela tem aqui dois contatos normalmente abertos. Curta, compartilhe, deixe seu like e se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito. Curta, compartilhe, deixe seu like e se esqueça. Curta, compartilhe, deixe seu like e se inscreva. feche, cheve, deixe seu like e se inscreva também no canal. E incre厚 삼at hoard, inspirou v Yahoo! e te perdoe! E aí Obrigado.